Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é e sempre, amém Aleluia Claro espelho de virtude Homem santo, bom pastor Ouve o hino que em te louva Os prodígios do Senhor Que pontifício e perpétuo Os mortais a Deus uniu E por nova aliança Nova paz nos garantiu Previdente Ele te fez Do Seu dom o servidor Para dar ao Pai a glória E a Seu povo vir de amor Consagrado pelo Espírito Que de força te vestiu Deste o pão da salvação As ovelhas do retiro Não te esqueças Pede a Deus Do que ao céu fosse elevado Que as ovelhas busquem todas No pastor o verde prato Glória trina divindade Que num servo tão fiel Recompensa os ministérios Com o júbilo do céu Nossos olhos estão fitos no Senhor Até que Ele tenha pena De seus céus Eu levanto os meus olhos Para vós Que habitais nos altos céus Como os olhos dos escravos Estão fitos Nas mãos do Seu Senhor Como os olhos dos escravos Estão fitos Nas mãos do Senhor Nas mãos de Sua Senhora Assim os nossos olhos Temos no Senhor Até de nós ter piedade Tende piedade Tende piedade Tende piedade Já é demais Esse desprezo Estão fitos Estamos fartos Estamos fartos Do escárnio dos ricaços E do desprezo dos soberbos Demos glória Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Nossos olhos estão fitos No Senhor Até que Ele tenha pena De Seus céus O nosso auxílio Está no nome do Senhor Do Senhor que fez o céu E fez a terra Se o Senhor não estivesse Ao nosso lado Que eu diga a Israel Neste momento Se o Senhor não estivesse Ao nosso lado Quando os homens Investiram contra nós Com certeza Nos teriam devorado No furor de sua ira Contra nós Então as águas Nos teriam submetido E a correnteza Nos teria arrastado E então Por sobre nós Teriam passado Essas águas Sempre mais Impetuosas Bendito seja O Senhor Que não deixou Caímos 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 Como presa De seus dentes Nossa alma Como um pássaro Escapou Do laço Que ele armara O caçador O laço Arrebentou-se De repente E assim Nós conseguimos Libertar-nos O nosso auxílio Está no nome Do Senhor Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Demos glória A Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém O nosso auxílio Está no nome Do Senhor Do Senhor Que fez o céu E fez a terra No seu Filho O Pai Nos escolheu Para sermos Seus filhos Adotivos Bendito e louvado Seja Deus O Pai De Jesus Cristo Senhor Nosso Que do alto céu Nos abençoem Jesus Cristo Com benção espiritual De toda sorte Bendito Sejas Vós Nosso Pai Que nos Abençoastes Em Cristo Foi em Cristo Que Deus Pai Nos escolheu Já bem antes De o mundo Ser criado Para que fôssemos Destinou-nos Através de Jesus Cristo Para sermos Nele Os seus filhos Adotivos Para o louvor E para a glória De sua graça Em seu Filho Em seu Filho Em seu Filho Transbordão Transbordante Inesgotável Deus Deus derrama Sobre nós Com abundância De saber De saber De saber Inteligência Nos dotando Bendito 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 Sejas Vós Nosso Pai Que nos Abençoastes Em Cristo E assim E assim Nos deu A conhecer O mistério De seu plano E sua vontade Que propuserem Seu querer Benevolente Na plenitude Dos tempos Realizar O desígnio De em Cristo Reunir Todas as coisas As da terra E as do céu Bendito Sejas Vós Nosso Pai Que nos Abençoastes Em Cristo Demos glória A Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém No seu Filho O Pai Nos escolheu Para Sermos Seus Filhos Adotivos Exorto aos presbíteros Que estão entre vós Eu presbítero Como eles Testemunha dos sofrimentos De Cristo E participante Da glória Que será revelada Seis pastores Do rebanho de Deus Confiado a vós Cuidai dele Não por coação Mas de coração Generoso Não por torpe Ganância Mas livremente Não como dominadores Daqueles que vos Foram confiados Mas antes Como modelos Do rebanho Assim Quando aparecer O pastor Supremo Recebereis a coroa Permanente Da glória Eis o amigo Dos irmãos Quem intercede Pelo povo Eis o amigo Dos irmãos Quem intercede Pelo povo Dedicou a sua vida Em favor de seus irmãos Quem intercede Quem intercede Pelo povo Eu te dou graças Ó Cristo Bom pastor Que me guiaste A glória Do teu reino O rebanho Que a mim Confiaste Esteja aqui Onde estou Na tua glória A minha alma Engrandece Ao Senhor E se alegrou O meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Vão de chamar-me De bendita O poderoso Fez por mim Maravilhas E santo É o seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou O poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seus tronos E os humildes E os humildes Exaltou De bem Insaciou os famintos E despediu sem nada Para os ricos Para os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Fiel ao seu amor Pai onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Eu te dou graças Ó Cristo Bom pastor Que me guiaste A glória Do teu reino O rebanho Que a mim Confiaste Esteja aqui Onde estou Na tua glória Rendamos a devida glória A Cristo Constituído pontífice Em favor dos homens Nas suas relações Com Deus E lhe peçamos Humildemente Senhor Salvai O vosso povo Fizestes resplandecer Admiravelmente A vossa igreja Por meio de santos E signos pastores Que os cristãos Se alegrem Sempre Com o mesmo esplendor Senhor Salvai O vosso povo Quando os santos pastores Vos suplicavam A exemplo de Moisés Perdoastes o pecado Do povo Por intercessão deles Santificai a vossa igreja Mediante uma Cotínua purificação Senhor Salvai O vosso povo Tendo-os escolhido Entre seus irmãos Consagraste os vossos santos Enviando sobre eles O vosso Espírito Que o mesmo Espírito Santo Inspire aqueles Que governam o vosso povo Senhor Salvai O vosso povo Sois vós a herança Dos santos pastores Concedei que nenhum daqueles Que foram resgatados Pelo vosso sangue Fique longe de vós Senhor Salvai O vosso povo Por meio dos pastores Da igreja Dais a vida eterna A vossas ovelhas E não permitis Que ninguém as arrebate De vossas mãos Salvai os que adormeceram em vós Pelos quais Destes a vida Senhor Salvai O vosso povo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Concedei-nos Pai Todo-Poderoso Que celebrando a festa De São Boaventura Aproveitemos Seus preclaros Ensinamentos E emitemos Sua ardente caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém 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 Obrigado.